Maquiavel e sua estratégia não eram o que podemos chamar de geopolítica, mesmo em sua obra A Arte da Guerra, bem menos conhecida do que o famoso O Príncipe, ainda não seria isso, porém ele seria aquilo que podemos chamar de estratégia ou uma geopolítica primitiva, servindo de base para os estudos políticos e militares nos séculos seguintes. Assim, no vídeo de hoje, vamos ver a estratégia de Maquiavel. Mas antes disso, não se esqueça, se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Pode parecer que não, mas a ajuda de vocês é absolutamente fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês. O meu nome é Daniel Lampeta e esse é o Geopolítica Mundial. Para entender Maquiavel é importante entender o dualismo dele, porque se por um lado ele apoia um príncipe forte, por outro ele também apoia o republicanismo clássico. Um príncipe bem-sucedido sabe como quebrar a ordem existente em seu favor e também em saber estabelecer uma nova ordem para manter a sua posição. Quando Maquiavel foi deposto e começou a escrever as suas memórias em 1512, a França já havia conquistado Nápoles duas vezes, estava prestes a conquistar Milão pela terceira vez e estava dividindo a Itália entre ela e a Espanha e o Sacro Império Romano Germânico. Das grandes repúblicas italianas, Veneza mal havia sobrevivido à guerra contra as três potências e ainda sofria pressão do Império Turco Otomano. Gênova havia se submetido à França e o governo de Florença havia sido derrubado pela Espanha. O ambiente de Maquiavel vem nesse contexto das várias lutas por influência entre as potências conhecidas como guerras italianas, que tornaram a Itália um ambiente estratégico complexo, particularmente hostil para governantes menores. Dentro de uma perspectiva atual, usando a literatura geopolítica, ela seria uma shutter belt, ou seja, uma região estrategicamente posicionada, ficando no meio da pressão de potências maiores. Maquiavel queria que seus inscritos ajudassem Florença a sobreviver a esse ambiente e, quem sabe, um dia expulsar os estrangeiros de sua terra natal. Para ele, tudo na política deriva de uma dualidade política fundamental, a fortuna e a virtu. Sendo que a fortuna não é simplesmente sorte, mas engloba o conceito de depender de coisas além do controle de alguém. Essas coisas envolvem não apenas a natureza, oportunidade e sorte, mas também as capacidades, disposições e reações de outros atores. Logo, elementos de fortuna incluem circunstâncias estratégicas iniciais, atos de Deus, oportunidades, reações de outros atores, trabalho realizado por subordinados e assim por diante. Qualquer estratégia que dependa desses elementos para ter sucesso é uma estratégia baseada em fortuna. Isso inclui vantagens obtidas por meio de batalhas, manobras políticas e assim por diante. Já a virtu seria a habilidade de depender de si mesmo e da estratégia da virtude. Girando em torno do estabelecimento, reforma e obediência a uma ordem internamente resistente o suficiente para se sustentar sozinha. Macavel deixa claro que não há uma estratégia que combine elementos de fortuna e virtu, pois uma ordem sustentada por circunstâncias externas é apenas uma versão de uma estratégia baseada na fortuna. Essa dualidade entre fortuna e virtu afeta não apenas quais estratégias um príncipe pode seguir, mas também o caráter dessas estratégias. Então, estratégias baseadas na fortuna enfatizam mudança, rapidez, ação, além da ordem e impacto de curto prazo. Enquanto a virtu enfatiza a continuidade, gradualismo, disciplina e resultados de longo prazo. Ele ainda argumenta que essa dualidade se aplica em todos os níveis estratégicos, desde governança local até a alta política. A mesma escolha entre estratégias baseadas em fortuna ou virtu em cada nível estratégico também envolve atores semelhantes. O príncipe, que é o formulador das políticas, os nobres, que são atores fortes e influentes, e o povo, que são atores fracos, mas numerosos. Fazendo uma ponte com os dias de hoje, seria basicamente a diferença entre o executivo, o judiciário e o legislativo, e a população em geral. A estratégia logo consistiria em explorar a dinâmica desses três grupos em benefício do príncipe. A estratégia de virtu consistiria então em duas partes. A primeira, em estabelecer e manter uma ordem internamente resistente, e em segundo lugar, preservando a posição do príncipe nessa ordem. É importante ter em mente que não se trata de uma ordem por si só, mas sim de inserir o príncipe em uma ordem que possa durar o máximo possível. Dessa forma, uma estratégia de virtu garante que a posição do príncipe dentro da ordem também possa durar. Mas como um príncipe pode estabelecer uma ordem internamente resistente? E a resposta está em conquistar o apoio coletivo do povo, sem o qual a ordem estará sempre vulnerável a conspirações por parte dos nobres. Nas palavras de Maquiavel, um dos remédios mais eficazes que um príncipe tem contra conspirações é não ser odiado pelas massas, pois os conspiradores sempre acreditam que satisfarão o povo ao matar o príncipe. E conquistar o apoio do povo não é difícil. Segundo Maquiavel, o povo é simples e ambicioso, aceitando sua condição na vida. A chave para conquistá-lo é evitar a opressão, ou seja, não agir contra as regras da ordem ou ainda agir de forma legal. Além disso, o príncipe deve estabelecer ou reformar a ordem de modo a alinhá-la com algum tipo de ordem natural, ou seja, garantir que seja uma ordem justa. Maquiavel não define exatamente o que ele consideraria como essa ordem natural, mas envolve o reconhecimento da igualdade de cada um dos envolvidos nessa ordem, levando em conta as diferenças de habilidades, valores e desejos. O povo vai considerar uma ordem que os coloque como sendo uma classe inferior, como sendo opressiva, e os nobres irão considerar uma ordem que não atenda às suas demandas, também como opressiva. Logo, a naturalidade seria por meio de negociações com os atores envolvidos, a fim de alcançar um equilíbrio que a maioria acabe aceitando. O sucesso significaria a criação dessa ordem mais justa, que todos vejam como sendo de seu interesse no longo prazo, independentemente do que a fortuna traga. Isso cria uma ordem resistente, mas não garante a posição do príncipe dentro dessa ordem, que ainda pode vir a ser marginalizado ou até mesmo substituído. Por isso, um príncipe deve demonstrar continuamente sua relevância dentro dessa ordem, prestando atenção às reclamações dos envolvidos e mostrando a eles que a ordem só funciona por causa de sua intervenção. Ou seja, ele precisa se mostrar como insubstituível. Colocando isso em termos de geopolítica atualmente, podemos ver como os Estados Unidos se fazem fundamentais para a ordem atual. Afinal, eles garantem o livre comércio através da livre navegação marítima por todo o planeta. Logo, qualquer saída dos Estados Unidos desse contexto significaria o fim dessa facilidade dos países comercializarem uns com os outros e, por consequência, o fim dessa ordem, que queira ou não, traz benefícios para muitos países, fazendo com que os Estados Unidos sejam, entre aspas, insubstituíveis para essa ordem. Mas Maquiavel ainda adverte contra deixar essa ordem ganhar vida própria. O que ele chama de magistrados ou a classe burocrática gerencial. Em termos atuais, chamaríamos isso de Deep State. Ou seja, os responsáveis por manter as funções administrativas e internas dessa ordem que não devem ser autorizados a tirar o poder do príncipe. O príncipe pode até se submeter às regras dessa ordem em alguns casos, mas visando sempre os ganhos no longo prazo e ele deve sempre ser fundamental. Isso nos leva a um ponto mais amplo em relação a uma estratégia de virtu. Príncipes bem-sucedidos sempre lembram que o objetivo da ordem é servir aos seus próprios interesses. Em particular, os príncipes não devem cair na armadilha de apoiar uma ordem que não seja do seu interesse, simplesmente por tradição ou porque acham que é uma boa ordem. Afinal, a ordem pode deixar de servir aos interesses de um príncipe, pois uma ordem estável e duradoura, ao buscar o apoio do povo, reflete e mantém o status quo por sua própria natureza, ou seja, deixa as coisas como naturalmente já estão. Com isso, está a ideia de que ao restringir em prol da manutenção da ordem, o príncipe limita seu poder e crescimento em comparação com atores fora da ordem que não vão praticar tal restrição. Aqui, Maquiavel dá dois exemplos de príncipes virtuosos, mas vou usar um só dele e outro dos dias de hoje para facilitar o entendimento. Ele cita Francesco Sforza de Milão, que manteve a ordem através de uma estratégia de virtu, se abstendo de ações militares que fossem impopulares e agressões vistas como injustas. No entanto, ele não conseguiu evitar a destruição do seu reino, pois Milão foi capturada pela França três anos após a sua morte. Isso seria comparável à gestão do Marechal Tito na Iugoslávia. Ele foi extremamente eficaz em se equilibrar na pressão tanto da OTAN como da União Soviética ao mesmo tempo em que conseguiu superar as rivalidades étnicas e religiosas da Iugoslávia. Mas assim que morreu, a Iugoslávia não conseguiu se manter, quebrando em vários pedaços de países menores. Virando referência ao que hoje chamamos de balcanização, ou seja, quando o país se divide em vários menores. Portanto, apesar de sua eficiência, esses líderes deveriam ter percebido que a autocontenção sob a ordem eventualmente resultaria em destruição pelas mãos de vizinhos mais fortes. E não perceber isso pode até ter dado a eles elogios na história, mas no final causou grande dano aos seus estados. Agora, temos a estratégia de fortuna. Maquiavel aconselha que os príncipes devem ter noção profunda da realidade das circunstâncias em que se encontram, tanto no curto quanto no longo prazo. Eles não devem deixar que sua posição se enfraqueça por causa da moralidade ou para evitar confrontos. Na verdade, ele afirma que a fortuna se deixará conquistar por homens impulsivos em vez daqueles que agem com cautela. Afinal, a história não gosta de líderes tímidos. Um príncipe que busca romper com a antiga ordem deve reconhecer os desafios que vai enfrentar. A quebra dessa ordem significa que o príncipe está tentando avançar o seu poder além do que a natureza e o status quo permitiriam. Portanto, é um ato altamente dependente da instável fortuna que nunca vai dar oportunidades ou sorte por muito tempo. A estratégia baseada na fortuna então foca que o príncipe avance sua posição o máximo possível e o mais rápido que puder antes que essa janela de oportunidades se feche. E ele alcança isso acumulando o máximo de força física e moral possível para dominar e subjugar o inimigo. O príncipe também deve buscar o máximo de ajuda possível na forma de aliados enquanto explora a natureza humana para ampliar qualquer poder que tenha e dividir os seus inimigos. Assim, as chaves para o sucesso estariam na gestão de aliados e na gestão de imagem. Uma gestão eficaz de aliados requer entender que tipo de aliados um príncipe deve fazer em diferentes estágios de uma estratégia de fortuna. Aqui, a cultura política desempenha um papel importante. Em uma monarquia, o príncipe deve depender de sua própria força enquanto em um sistema republicano os líderes bem-sucedidos se aliam ao povo o que se reverte para uma estratégia de reforma sob a virtu. Um príncipe que busca interromper a ordem deve se aliar a atores dentro da ordem que estejam insatisfeitos com a sua condição e que esperam se beneficiar em caso de mudança. Maquiavel não recomenda se aliar a atores fora da ordem, especialmente se forem mais fortes. Aliás, um príncipe não deve se aliar com poderes mais fortes do que o dele pois isso faria com que eles tenham certo controle sobre o príncipe em caso de sucesso e o reduziria a um peão. Independente do tipo de aliados obtidos, Maquiavel aconselha que um príncipe se lembre de que alianças sempre são baseadas no interesse pois um príncipe, e isso pode ser exportado para as nações, não possui amigos, mas interesses. Afinal, tais aliados exigiriam o seu preço e pagar tal preço coloca inevitavelmente a posição do príncipe em perigo. Ele também alerta que um príncipe não deve recompensar aliados a ponto de surgirem situações como as seguintes. Primeiro, aliados que se tornem tão fortes a ponto de desafiar o próprio príncipe. E em segundo, se o príncipe é obrigado a agir contra seus próprios apoiadores em benefício de outros aliados. E por fim, se os aliados oprimem o povo a tal ponto que o príncipe venha a perder o apoio popular. Portanto, uma estratégia de fortuna caminha numa linha frágil entre prometer tão pouco que nenhum aliado se aproxime e prometer tanto que o sucesso do príncipe seja colocado em perigo. Maquiavel considera crucial que um príncipe aprenda a arte de fazer promessas vazias seduzindo aliados com recompensas sem conceder obrigações concretas. Nos dias de hoje, vimos isso recentemente como a garantia de proteção dos Estados Unidos aos curdos. Nesse caso, após várias décadas de alianças e garantias de proteção, Washington não pensou duas vezes em oferecer para Erdogan o fim do apoio dado aos curdos em troca de que a Turquia aceitasse a entrada da Finlândia e Suécia na OTAN. Ironicamente, esse ponto é ainda mais importante porque, uma vez que seus aliados se tornem fortes o suficiente e o príncipe tem sucesso em interromper a antiga ordem e avança em sua posição, ele deve começar a fazer as pazes com o antigo establishment. Quanto mais ele puder ampliar a sua base, mais segura será a sua posição, caso a fortuna que o levou às alturas tão grandes desapareça. E como a fortuna é imprevisível, quanto mais cedo esse processo começar, melhor na visão do Maquiavel. Maquiavel não era geopolítico, mas serviu de base no sentido de ser ultra-realista e extremista do pragmatismo, de saber que lideranças têm que lidar com a realidade das circunstâncias ao invés de um mundo ideal. Porém, ver ele através de uma lente teórica parece atribuir a ele muito peso como teórico e não o suficiente como um estrategista lidando com problemas reais durante o auge das guerras italianas. Nesse sentido, baseado na interpretação de Maquiavel, um príncipe bem-sucedido é um mestre da dualidade estratégica entre fortuna e virtu. Ele sabe o que fazer em cada uma, como se apresentar em cada uma e, o mais importante, quando alternar entre elas. A fortuna é necessária para um príncipe romper os limites que a ordem natural impõe a ele e a virtu é necessária para que esse príncipe mantenha sua posição no longo prazo. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Só com a ajuda de vocês eu posso continuar com o meu trabalho aqui no YouTube trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. Abraços e até o próximo vídeo. Abraços e até o próximo vídeo.